E aí galera, beleza? Bom, eu fiz um vídeo a respeito do discurso de ódio e eu coloquei ele numa playlist que ele não existe que se chama Não é opinião Por que eu vou fazer essa playlist? Esse vídeo vai ser o primeiro que eu vou colocar na playlist mas o primeiro vídeo mesmo na playlist é aquele lá do discurso de ódio Porque é o seguinte, às vezes eu tô debatendo com alguém Isso com várias pessoas, não é uma coisa específica com o Cagratos É várias pessoas E eu falo sobre um conceito, por exemplo, no caso o discurso de ódio e a pessoa fala assim, ah, eu não concordo com a sua opinião E tipo, o discurso de ódio, o conceito de discurso de ódio não é minha opinião, não é opinião, é fato Ah, mas é de humanas, não sei o que lá Não é, cara Você desumanizar é algo empírico Você pode mostrar a desumanização em um discurso de ódio Entendeu? Eu não preciso ser Se você considera isso uma desumanização É um pouco irrelevante, por que é? Porque você tá colocando uma barreira entre você e a outra pessoa E isso é desumanização Você não aceita que ela é um igual a você Sendo que ela é um igual a você Compreende? Por exemplo, outra coisa Quando a gente fala A respeito do Da sociedade ser sexista Do machismo, do feminismo Alguns conceitos que a gente usa Eles não são opinião Entendeu? E às vezes a pessoa fala, ah, eu não concordo com a sua opinião E isso me deixa muito puto, cara Tá ligado? Porque não é opinião, caramba Então esse é o motivo dessa playlist Beleza? Esse é um recado rápido Esse é o primeiro vídeo Eu espero que vocês gostem dessa playlist Não é opinião E é isso aí, galera Até a próxima, fui!